Durante o período de gestação, parto e pós-parto, as perdas são muitas. As perdas não vão acontecer só em relação à morte, mas pode ser a perda de algo também. Por exemplo, uma mulher que desejava ter um bebê de um sexo masculino, por exemplo. Eu quero muito ser mãe de um menino, o nome dele vai ser esse e eu quero porque quero ser mãe de um menino. Ela vai lá, faz ultrassom e de repente ela descobre que é uma menina. Ela tem que fazer o luto por aquele bebê que ela queria. Aquele bebê que ela queria morreu, ela queria um menino. Ela escolheu um nome, aquele bebê morreu e agora ela tem que fazer o luto desse bebê para dar espaço para o bebê real. O bebê que realmente vai ser a filha dela no caso, a menina por exemplo. O bebê que realmente vai ser a filha dela no caso, o bebê que realmente vai ser a filha dela no caso, o bebê que realmente vai ser a filha dela.